Música E é direto aqui da The Dress que hoje nós vamos falar de ano novo em pleno dia de Natal É, parabéns Feliz Natal pra ti, muito obrigada por tudo Pra vocês, pra ti, pra Adri, pra família de vocês, pra aquelas crianças Gente, vocês não tem noção de que são as crianças A Cecília, a Manu, a Dada Todo mundo É tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quer Bom, e a gente separou agora pro ano novo, branco Acho que tá todo mundo precisando de paz Vamos falar primeiro pros bebês De novas energias, de renovação Segundo a Cláudia da Bilizaria, o branco é pra gente entrar com uma página em branco Uma página em branco E começar a escrever uma nova história, né? Acho que todo mundo espera um 2017 melhor E aí, esse é um conjuntinho, né? Quer dizer, um conjuntinho Ele faz uma combinação, então dá pra duas meninas, né? Olhem as costas desse vestido É um amor E é bom a gente lembrar que a gente tá até o final de dezembro com 30% de desconto à vista Ai, que bom! Então, pras mães ainda que não compraram, né? Os vestidinhos As avós que costumam dar, né? As netas E agora eu vou falar um pouquinho desse daqui que ele tem um dourado Tem um ombro a ombro Que vestido lindo Lindo! Ele fica super bonito, ele não marca esse vestido Ele tem um forrinho E ele tem esse detalhe em renda E ele é um off-white, né? Ele não chega a ser um branco Branco, branco É Esse aqui já, ele já é bem branco, ó Esse já é uma numeração maior Ele é um 44 Ele é um 44, né? Exatamente Ele tem a manguinha, né? Que esconde o detalhe do braço O tecote, bom Esse tecote, ele sempre valoriza, né? E esse daqui já é pra uma adolescente Ou pra uma mulher bem pequenininha Esse todo de renda Ele é bem injustinho Muito, muito procurado agora Ele é uma renda bem delicada Mas super bem também Isso aqui é um investimento Porque ele é bom de ter Pra qualquer festinha Tu troca, bota um sapato colorido Alguma coisa diferente Ele não fica só pra no novo Esse aqui eu acho lindo Com esse detalhe também Do nude por baixo Com as pérolas Com as pérolas Ele fica meio ablusado Parecido com esse que eu tô, assim, né? Que parece uma... Ele deve favorecer Favorece E ele fica assim, tipo, sai blusa Claro Ele tem esse ablusadinho aqui Fica um amor esse vestido E o bom é que não engorda, não é, Tati? Não engorda Nada engorda Aqui a gente só emagreta A gente cuida muito Isso, porque a gente quer sempre emagrecer, né? Esse daqui também vai pra uma mulher pequena Com a franjinha ainda Ele tem esse bordado Ele tem um leve Faz as referências da franja Da renda, não é? Um leve brilhozinho também Um listrado brilhoso, não é? Um listrado brilhoso Tá lindo esse vestido também Aí vou falar um pouquinho das meninas maiores Que a gente mostrou Olha que graça esse E esse aqui Olha que amorzinho Também com dourado Com o nude Lindos É um número 6 E esse é um número 4 E o que é aquele ali? Ah, esse aqui É um aninho Olha que amor Olha que amor Ele é super delicado Também vem com o lilásinho, né? Que é uma cor da transmutação Que também Tudo é energia boa Ela sabe tudo boa, né? Ela tá sabendo muito Ah, eu acho Não dá transmutação É, é O lilás transmuta E é bom Porque assim Eu tô pensando Só em coisas boas É isso aí Mas essa é a energia, né? É, Tati Esse com detalhe em dourado Esse aqui alonga Esse vestido Em função Esse vestido aqui Ele é um amor Ele fica super bonitinho No corpo Ele alonga Ele emagrece E esse aqui Ele vai pra várias idades Não é? Esse também Eu gosto bastante Esse daqui É da nossa coleção Tim Da moda Tim Mas ele veste Até um manequim 38, 40 Claro Vai super bem também Olha que bonitinho Com esse pepú embaixo E aí Esse daqui Que é com prata Também é perfeito Pra não louco Também é perfeito Esse é bem pra aquelas meninas Que gostam de coisinha justinha Ele tem Ele é um modal com lorex Um modal com lorex É, exatamente Puxa mais pra aquela questão Do bandage Também Então ele fica bem ajustadinho Como elas gostam E as pastas são lindas também E pra terminar, né? Esse com cristais Que também O cristal traz um dia positiva E que a gente então Tem um 2017 Cheio de alegrias De prosperidade Mas com certeza vai ser, né? Esse ano vai ser um ano De muita prosperidade Pra todos nós Principalmente a gente Vem aqui Sobre vestida dress, né? Não, não, não Tati, assim, ó A gente espera todo mundo aqui Obrigada pela parceria Ai, eu também conheço As gurias são maravilhosas A loja é linda E essa loja aqui realmente Ela só traz boas energias, não é? Em 2017 nós vamos estar Com coleção nova Muita novidade Maravilhosa A gente tá esperando todo mundo aqui É isso aí E não esqueçam 30% de desconto Só até o dia 31, não é? Até o final do mês Aqui na Luciana de Abreu Esquina Cobarão de Santo Ângelo Com estacionamento E aí